Eu costumo sempre falar aqui, né, nos programas que a gente já tem exibido há mais de 21 anos. Existem pessoas que não querem pagar um preço para poder alcançar seus objetivos. Elas estacionam em um determinado momento da vida em alguma coisa que ela produziu até ali. E aí ela não consegue mais sair daquela bolha. E aí o que ela consegue fazer? O que ela tenta fazer? Ela tenta atrapalhar a vida dos outros. Ela tenta falar mal da vida dos outros. Ela tenta pré-julgar outras pessoas. E às vezes as pessoas são próximas dela. Por quê? Porque essas pessoas estão evoluindo, essas pessoas estão conseguindo alcançar seus objetivos. E essas pessoas simplesmente colocaram a vida para andar para frente. Não olham do lado direito nem esquerdo, só olham para frente. O que passou, passou. O que foi para a vida ainda vai vir. E são essas pessoas que realmente têm o coração totalmente defasado. Um coração maldoso, um coração sem vida. Porque a pessoa acaba morrendo para a vida. Porque quando ela passa a preocupar mais com os outros, falar mal dos outros, jogar veneno na vida dos outros e não olhar para a vida dela, para o telhado que ela tem, que é de vidro, que está cheio de buraco, é uma pessoa que realmente não merece ter nenhum carinho, não merece ter nenhum tipo de consideração de alguém. Ainda mais quando a pessoa joga no ventilador nome de pessoas que não tem nada a ver com a vida dela. Mas para prejudicar aquela pessoa, ela fala nome, ela grita, ela xinga, ela apresenta coisas que não existem. Ela não tem prova de nada, não sabe fazer nada, não fala nada com nada, mas quer falar mal dos outros. Esse tipo de gente para mim são pessoas doentes. Doentes da mente, precisam de um tratamento psicológico urgentemente. Precisa ir para um psiquiatra. Até porque fez tratamento, às vezes, o tratamento não serviu, a pessoa fica em depressão, porque ninguém conversa com ela, ninguém ouve ela, e ela acha bonito, ela acha lindo ficar falando mal dos outros. E o que é mais importante, falando nomes, como se ela fosse aquela pessoa mais certa e correta do mundo. E é o contrário, né? É uma pessoa que se ficar no chiqueiro, ela vai ser mais suja do que o porco que está ali naquele chiqueiro. E tanta falcatrua que fez na vida, e tanta coisa errada que já fez na vida, e agora quer arrotar falando mal das pessoas, e falando o nome de pessoas, como se ela fosse a paradina da moralidade. Ô coitado, bom seria se fosse, mas está mais suja do que realmente os porcos no seu chiqueiro. Mas a gente tem que orar por essas pessoas, quem sabe um dia elas aprendam a ser felizes com elas mesmas, viver pra elas, falar delas, viver pra elas, contar histórias delas, não tentar denigrir mais dos outros. Essas pessoas pra mim são doentes da mente, do corpo e principalmente doentes do coração. A grande realidade é essa. Por outro lado, quero dizer pra vocês, nós estamos vivendo um momento muito difícil no país. Mas, temos que acreditar. Acreditar que dias melhores virão. Porque tem um poder superior chamado Deus que está aí, pra poder olhar pra mim, pra você e pra todos nós. Por isso eu te indico, toda quarta-feira, novena perpétua, Nossa Senhora Aceliadora, lá no ginásio São Gonçalo, ali no santuário Nossa Senhora Aceliadora. Vá lá, faça seu pedido, eu tenho certeza, que em nove dias, que é novena perpétua Nossa Senhora Aceliadora, porque há nove dias, seu pedido será aceito. A grande realidade é essa. Nothin' more for you.